E salve, salve, rapaziada, tô nisso aqui pra vocês, mais um videozão aqui no meu canal E hoje, rapaziada, eu estou aqui, mano, no Rebaixados Elite Brasil Clássico, rapaziada, isso mesmo Tô aqui pra poder conferir a nova tração do jogo, mano, saiu hoje de madrugada, rapaziada E, mano, tamo aqui, muito chavão, mano, veio muita novidade, vocês tá ligado, veio Carro novo, que no caso foi esse silverado aqui, ó, esse silverado aqui, viu, carro novo Viu também, mano, mais isso aqui na polícia e também no Fusca, na Kombi, no Opala, rapaziada E também veio o personagem novo aí, que foi o Clayton, né, ele veio com a versão mais atualizada, né Uma versão mais jovem também, veio com novas roupas, melhoria no Drift Mano, veio o sistema de iluminação melhor, dá pra poder entrar nas casas agora Mano, tá muito chavão essa atalhação, beleza, rapaziada, mudar também o menu também E várias outras coisas aí, mínimas aí, né E, mano, vamos conferir o que vem aqui de tão bom aqui, né, vou mostrar tudo pra vocês Lembrando, mano, não que eu consegui liberar a silverada, ó Ué, agora eu consegui liberar, cara, consegui liberar a silverada, agora é só, meu Deus do céu Que de madrugada, rapaziada, não tava dando pra liberar a silverada, mano Não tava dando pra liberar nenhum veículo, mano, não sei se talvez ter fugado, mano Mas agora foi, pessoal Que da hora, fi, mano, aí, ó, vamos jogar, já vou jogar com a silverada, fi Ontem nós tava bugando, rapaziada, nós tava bugando o jogo pra poder Seguir jogar, né, mano, mas agora vai, ó Pra carregar aqui, ó, coletei, mano, o personagem é o brabão, fi Ó, coloquei até aquela roupinha de bandido dentro de lei, né, mano Rosinha, fi, cê tá doido E olha a silverada aí, rapaziada, como ficou, mano A silveradinha ficou topzera, rapaziada Ficou bacana Vamos ver a primeira pessoa dela aqui, ó Normal, né, fi, de lei, tá ligado? Ficou bacana a silverada, ó Parece uma filha de 50, né, mano Lembro bastante aqui, ó Cê tá dando pra sair daqui, ó Mano, brabo Pra puxar esse silveradinha aqui, ó Ó a frigideira aqui também, ó Mano, a frigideira parece que é duplicada, hein, rapaziada Dois farolzinhos, dois pisos embaixo Meu Deus do céu, mano Mas chavão Vamos dar aquele olhizinho com ela aqui, né Ver o de qual é dela aqui Seu velhinha de rei, tá ligado? Bora ver se a bicha tá boa Os matos aqui, né, pra ir pra roça Pessoal, como é que ela vai? Nossa senhora, mano Vai que vai, essa braga, rapaziada Esquece Eita, pega, segura Segura, mano Sai da frente, filho Eita Sai da frente, minha gente Que bicho louco Vem aí, filho Sai da frente, mano Sai da frente que o pai que é brabo Vai que eu toque Sai da frente, filho Marinha, mano Eita, pega, segura Tá pegando, filho Vai brincando Segura, segura Vamos colar uma piscina aqui Vamos fazer o quê, mano? Vamos botar aquele trato nela, rapaziada Vamos deixar ela jogada no chão E dá, dá aí Botar aquele somzão Sabe que tem um tru goiânia aqui Nela, que, mano? Isso aqui é um tru goiânia, mano Isso vai representar, mano Tem que ter um tru gozinho goiânia aqui, né? Vou dar um paradãozinho goiânia aqui Deixa eu ver, deixa eu ver Tá só nessa decisão aqui, mano Calma aí Não vê o que veio de boa aqui, né? Tem mais não Ah, só isso aqui que veio, mano Tá bom Vamos botar aqui um paradãozinho aqui Olha isso aqui, ó Pô, chave, rapaziada Tá muito Eu tô achando um estranho, né, mano? Sei lá, parece que é que a bicha é grandão, né? Eu sou vai, que é grandão, né? Vamos tacar aqui Vamos tacar esse aqui Vamos tacar o quê, mano? Vamos fazer um Ah, botar a rosinha, né, mano? Pra tirar onda mesmo aqui, pá E não coloca mais de boca também Bom, aqui Ah, mano, já era, rapaziada Fechou, montamos um fiozinho aqui, né? Vamos jogar agora ele no chão Jogar ele no chão, né? De lei Jogar ele lá no chão Depois que nós jogamos no chão Eu vim aqui Já aumenta aqui, ó Que é a tela da roda, tá ligado? Bota aquela tela A zona Girandona aqui, fio Ó, já era Agora ficou brava, fio Vou nem mexer mais nada, fio Já tá a chave aqui, ó Tudo na porta, vai ver Ih, tem nem só na porta Beleza Então, pá Vamos dar aqui, fio Com ela aí, ó Olha só como é que ficou Mano Pra abrir a fase de chave Agora vamos fazer o seguinte Como tem muita coisa pra mostrar, mano Vamos pegar outro carro agora, né? Já vamos pegar outro carro agora Vamos sair daqui do jogo E vamos pegar outro veículo aí, né, mano? Vamos pegar agora o Fusca, mano Esse Snipe aqui, cara Qual foi? Esse aqui Cara, bonitinho? Vamos, ó Vamos pegar aqui o Fusca aqui, mano Pegar o Fusca aqui, né? Fusca é o delay, tá ligado? Fusca é o delay Meu Deus do céu Esse anúncio aqui, mano Pelo amor de Deus Ah, fio Peguei o Fusquinha, tá ligado? Olha o Fusquinha, fio Cê tá doido Fusquinha, brabão Chavão, mano Olha só Que nem a gente da classe Conor, mano Ficou chave de uma Fusquinha também Vamos combinar com o Kirst, né, mano? Tem que combinar com o Kirst Então vamos passar aqui Colocar aqui o defensor da visão Chave, tá ligado? Aquela roupinha Nos cana, tá ligado? Mano, fio, vamos passar aqui, ó Opa, fio Vamos colocar aqui o quê? Uma roupinha chavinha, tá ligado? Ó, mano Nossa, uma roupinha chave aqui, né? Vai ser isso aqui, ó Vamos colocar ele aqui, ó Pelos puliço aqui, fio Meu Deus do céu Mais anúncio Aí é pra acabar mesmo Aí, fio Coisa linda Coisa boa Consegui pegar aqui, ó A fardinha do polícia Tá ligado? Ó, mano Chavão, fio Ficou da hora Essas fardinhas pro Cleito Aqui, mano Cleitozão aí, ó Eles são velho Velho, tá ligado? Já Barbudo Já também 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 feito também, né? Meu Deus do céu Vamos entrar aqui o fiozão aqui, rapaz Vamos lá, aquele rolêzão também Aquele pião de fiozão agora aí, né, mano Vamos lá Fiozão da polícia aí, tá ligado? Uma coisa que isso é da hora, né, mano É necessidade de polícia Mudar alguma coisa aqui na interna do carro, né, mano Colocar um radinho aqui E umas armas aqui Pá Isso ia ficar muito bacana, mano Mas é só Os canais do tigreiro aí, né, mano As trenzinhas também Eu tô achando engraçado As trenzinhas, olha só Mano Muito bacana Na época, mano Eu fui saber, mano Que existe sim, mano Existia assim Essas skins da polícia antigamente, mano Os carros eram assim, velho Carro era assim Eu não sabia disso Então Uma coisa que deu pra perceber Que é bem simples Que é bem simplesão, né, mano A gente tem que ter a polícia Antigamente, né Olha só que simplesão, mano Mas ela achava Vamos mesmo Vamos fazer um drift Então, quando fosse aqui E também Ganhou também Sistema de drift Aí pro jogo Aí também, né, mano Então Na verdade Eu já tinha Sistema de drift Só que é meio cagado, né, mano Não dá pra fazer drift Era muito Fiz fazendo drift Então Vamos tentar Brincar aqui um pouco, mano E olha que se fosse Tá muito arisco, mano Embaixo vai nem pra brincar Fazer muita coisa, velho Calma aí Pega pra cá Nossa Cuidou o pedido muito demais, velho Tá, beleza Vamos ver aqui na bomba aqui já, ó Aí é pra acabar, né Aí é pra acabar, né, Juninho Hein, Juninho Aí é pra acabar o drift Então, né, pai Aí você vai estragar O nome do drift Eita Aí já bate Eu vou pegar o Opala Fazer o drift de Opala, mano Porque Opala é Zica do Panther, mano O Opala é o mais chave Que eu tô fazendo drift aqui, mano Ó Vou mostrar pra nós Também aqui A iluminação do jogo Aqui também, ó Uma coisa que também Era ruim também Nós olhava pra alguns lugares Ali é escuro, né Era apagada, velho Agora tem a iluminaçãozinha Mais, ó Tá vendo aqui, ó Ó como é que tá o bodega aqui, ó Boteca tá mais Um iluminado aí, né Tem a luzinha, ó Nas casas também, ó Foi muito bacana Vamos entrar alguma casa Dessa aqui Vamos entrar em alguma coisa Alguma casa Da 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 favela aí Pra entrar na favela Antigamente Tivei com bloqueio, né Agora Ia tirar isso aí, né Passar resto aqui Vamos lá Aqui, ó Tá entrando nessa casa aqui, ó Opa Vamos entrar na outra ali, ó Parar o fosso aqui, ó Bora Perdeu 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 Seus caba Nesse aqui do carro aqui Mas nós só Vamos subir ali, irmão Subir aqui, tá ligado? É o traficante É o traficante Oi É, mano Subindo aqui, olha só Uma na casinha aqui O beiconzinha na favela aqui Rapaz, aqui tá um ótimo local Pra poder fazer uma reunião De contrabandismo, tá ligado? Ele só Chavão aqui, vem Você tá doido? Vamos ver aqui, ó Dá uma olhadinha pra cá também Ô, louco O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Umas pedrinhas aqui Papum, pra eu trouxe Umas pedrinhas aqui Um tijolo, na verdade Não é pedrinha não, né, filho? Pedrinha aí você quer lascar, né? Você quer cagar no pau, velho Meu Deus do céu Mano, não deu pra pular não, velho Vai dar pra pular pra lá, saco? Vai dar? Vai vir a bomba aqui, ó Aí, filho Tá doido? Tá brincando Entra aqui também, ó É, não tem nada de book também não, velho É, mano É isso aí, mano Agora isso aqui também As novidades também, ó Muito bacana Nossa, pô Dá pra me dar Subir as escadas Eu tô aqui Pulando Olha o rumento Tinha coisa boa por aqui Mano, teve um menino Que achou o negócio Muito da hora, mano Ela achou a foto do Cleitinho, mano Do Cleiton, né? Perdida por aí, mano E também tá a mesma coisa Já subi aqui, né? Nossa, eu tava gravando Vamos subir aqui também, ó Aqui É, mano É tudo a mesma coisa Vamos pegar agora o fusquinho, mano Dá um pião de fusca, velho Não dá aquele pinhão de fusca, velho Vamos sair daqui, ó Olha os anúncios, né? Obrigado, anúncio É de sense Aí, rapaziada Agora eu peguei o Monster aqui Você tá doido Olha só o Opalão Esse Opalão vai sair de lado Com força Vocês vão ver qual é, mano Fiz até meu kit angulozinha Na frente ali, né, mano? Kit angulo básico, né? Tá em vez do do Wagner Jr, né? Vambora Vamos lançar o diputão agora Com o Opalão aqui Vamos ver o que vai sair, né, mano? Eu tenho certeza Que o Opala vai ser drift, mano Eu tenho certeza Vai, ó Joga pra cá Ó, Opalão Como é que ele vai, ó Ó Que barra, fi Ah, até tirando, mano Que lasanha, pô Lasanha da GM, fi Ó Ó Aquelas bolsas Da Focus White Lão, ó Ó, ó Eita, pô Que lasanha da GM, pô Lasanha da GM Esqueça Olha só Vê aqui também, ó Toma Toma Vou jogar pra cá Vou jogar pra cá Eita, toma Segura Eita, fio Toma Segura Nóis Quem domina aqui é nóis, fi Quem reina aqui é nóis, fi Aqui é nosso palco, fi Cê tá doido É drift pra cá É drift pra lá Coisa boa, fi Ó Vai de primeirinha De primeirinha Então calma aí Tem muito cedo Agora vai Edmozinho Opa, já foi Ó Logo na seta Vem Isso aqui ontem Que no outro vi Hoje agora Calma aí Apesar que é todo No mesmo dia Na verdade, né Mano Só tô Mudou um pouco A madrugada Vai, vai, vai Vai, vai, vai 4 Fredmon É, beleza Não, obrigado Não, não Tamo junto aí Ó, rotatório Obrigado aí Eu passo essa vergonha Aqui no meio do lift Aqui, velho No meio do vídeo Aqui, velho Agora vai É porque eu tava Errando aqui Rapazada Ó Agora vai Foi, fi Tá ligado Quer, tá, fi Tá ligado, né, fi Mas, rapaziada Se vocês gostaram Do vídeo Deixa aquele like Se inscreva no canal E ativa o sininho Daificação Pra perder nenhum vídeo Tamo junto Valeu É nóis E foi Transcrição e Legendas por Quintal